O que é isso? Quando a gente cana, toma um bagulho, esquenta quente na frigideira E quando eu bato o olho nele, não paro de imaginar besteira Sinceramente, o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é isso? Tô nessa boemia a noite inteira, dropando um doce minha noite inteira E fumando um packzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira E tá me enlouquecendo, beijo o que eu não queira Beijo, beijo o que eu não queira Joga a mão lá em cima e vem assim, ó Um, dois, três O que que eles vão falar se agora a gente tá de alta? Vagabundo se exalta Daqui a uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Mano no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assaltar Tive um déjà vu que nós entrava numa clipe e assaltava tudo Eu nunca deixava no pé de alongo um privado e vamo para a bú Tem espalho e estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos 20 a 30 comandando tudo Você Vamo dominar o que é no lugar Esse copo vai me parar Falei meu não entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra me Eu vim de lá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar Quando a gente vai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira E quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Sinceramente o problema é real Porque essa bunda é brincadeira Quem é uma vez que me age Eu nessa boemia a noite inteira Tropando o doce minha noite inteira E fumando um packzinha a noite inteira Eu tô com ela em um foguete de bobeira E tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Vejo mesmo que eu não queira Essa hora que a gente vai além, rapaziada Canta forte comigo assim, ó E o que que eles vão falar Se agora a gente tá de... Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar O dinheiro pra gente vai sobrar Eu mando um papo pra gente vai sobrar Avançamos a luz, a trinta comandando tudo Tropando o doce minha noite inteira E fumando um packzinha a noite inteira Eu tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Vejo mesmo que eu não queira Ah, yeah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah, yeah E o que que eles vão falar Se agora a gente tá de alta Vagabundo se exata Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Tomando um copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa grife e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no TED, alugo um privado e vamo para a boda Tem um spa e um estúdio, vamo dominar o mundo Avançando os anos 2 a 30, comandando tudo no futuro Avançando os anos 2 a 30, comandando tudo no futuro Avançando os anos 3 a 30, comandando tudo no futuro Avançando os anos 3 a 30, comandando tudo no futuro